O segundo relatório de transparência salarial apontou que as mulheres receberam, em média, 20% a menos do que os homens no ano passado. A diferença é maior do que no primeiro relatório, quando o percentual foi de 19%. Segundo o governo federal, isso ocorreu porque mais mulheres foram contratadas no ano passado, mas a maioria tem cargos que pagam menos. O estudo mostrou que, em 2023, a remuneração média das mulheres foi de R$ 3.565,48, enquanto a de homens ficou em R$ 4.495,39. Nas posições de chefia, a discrepância entre homens e mulheres é ainda maior. Eles ganham cerca de 27% a mais. Se a análise levar em conta a cor da mulher, há mais desvantagem. Mulheres negras recebem o equivalente a 50% da remuneração dos homens brancos. Onde estão as mulheres hoje no mercado de trabalho, pelo menos no setor privado, estão as mulheres nos lugares onde ganham os pisos salariais das categorias profissionais. Porque é onde tem a mão de obra mais precarizada. É importante a gente destacar que a igualdade salarial está prevista desde 1943 com a CLT. E que até hoje ela não é cumprida. Nós temos um dever agora com a lei da igualdade salarial de fazer com que todos olhem para algo que ninguém quer olhar, que é a exclusão da mulher no mercado de trabalho. Para tentar melhorar essa realidade, o governo federal divulgou o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens. A iniciativa é resultado do diálogo entre os Ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego, com representantes de entidades empresariais e também de instituições públicas. O plano contém 79 ações para ampliar a participação, a permanência e a valorização das mulheres no mercado de trabalho. Entre as ações estão o incentivo à qualificação das mulheres para cargos de liderança e para áreas ligadas às engenharias e à energia. Também está a promoção do aumento de negócios chefiados por mulheres e a ampliação de oferta de vagas de creches e pré-escolas para que as mães possam trabalhar. A nossa cartilha com todas as ações, quem é que executa, quais são as metas de cada ação, vai estar disponível no site do Ministério das Mulheres, no site do Ministério do Trabalho. Cada pessoa, eu peço que cada pessoa baixe, olhe, cobre, ajude a gente a executar esse plano e que a gente tenha uma sociedade de fato democrática, significa as mulheres ocupando todos os espaços e ocupar os espaços com igualdade no mundo do trabalho é fundamental. Além disso, o governo federal quer conversar com as empresas que apresentaram dados positivos, para que elas compartilhem quais práticas ajudam nessa equidade. Uma discussão sobre as boas práticas, como é que as empresas estão exercendo as boas práticas em diversas áreas, porque não é só a questão salarial, mas quais são os benefícios. Tem empresa que traz outros elementos, que não só da igualdade salarial, que pode fazer diferença para outra empresa.